O casal, acho que esse que era o casal da Folpipa, pensaram em semear sardinhas. Se não semeássemos sardinhas, ali na costa, vamos semear sardinhas. Compraram uma caixa de sardinhas, partiam aos bocadinhos, fizeram as covinhas, semearam lá as sardinhas e depois deixaram, faziam uns dias, foram lá espreitar. Eles levantaram a terreno, andavam na polvinha, claro, eles estavam cheias de bichos, não é? Então, o marido disse, bem, a mulher se der que me demonstra muita sardinha na costa. As lagartas que estavam, os bichos. I contamos de uma bolsa de uma cor na cuja... Esse tomate vai e grandedimensamente sebagai roupa de discretação com fique em Fordblade. A CIDADE NO BRASIL